Olá, bem-vindos à aula de Política e Gestão da Educação. A política educacional pertence ao conjunto de políticas públicas sociais do país e se faz presente através da legislação educacional. Mas o que vem a ser a tal da política pública? Ela é de responsabilidade do Estado, com base em organismos políticos e entidades da sociedade civil, estabelecendo um processo de tomada de decisões que derivam nas normatizações do país, ou seja, na nossa legislação. As políticas públicas envolvem todos os grupos de necessidades da sociedade civil, que são as políticas sociais, voltadas, em princípio, à redistribuição dos benefícios sociais, dentre eles, o direito à educação. Para que esse direito seja garantido com qualidade e forma universal, é implementada a política educacional. No decorrer dos anos, no Brasil, a política educacional fora definida de formas diferentes, por ser um elemento da normatização do Estado e que envolve interesses políticos diversos. No entanto, a política educacional de um país deve ser guiada pelo povo, respeitando o direito de cada indivíduo e assegurando o bem comum. Não existe um único espaço por excelência para a política educacional. Isso é muito importante que se diga. Ela se processa onde há pessoas imbuídas da intenção de, aos poucos, conduzir a criança a ser um modelo social de adolescente e, posteriormente, de jovem e adulto, idealizado pelo grupo social em que está situado. Conhecendo a intenção de uma política educacional, poderá ser compreendido outro aspecto que a envolve, o poder. Principal fonte de implementação da educação nacional e das políticas que assim as definem é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a famosa LDB, que, no avanço dos anos, foram reformuladas até o modelo atual 9394-1996, que sofrer alterações de acordo com os governos. Pelo fato de a política educacional ser estabelecida por meio do poder de definição do processo pedagógico, em função de um grupo, de uma comunidade ou de setores dessa comunidade, ela tanto pode ser resultado de um amplo processo participativo em que todos os membros envolvidos com a tarefa pedagógica, professores, alunos e seus pais debatem e opinem sobre como ela é, como deverá ser e a que fim deverá atender, como também pode ser imposição de um pequeno grupo que exerce o poder sobre a grande maioria coletiva. É importante que se diga que a política educacional tem muito e muito mesmo a ver com o contexto e a organização política de cada sociedade, e o seu perfil depende, em grande parte, desse aspecto da sociedade que ela existe. Se a cultura de um povo é democrática e ele atua nas decisões políticas, é provável que a sua política educacional acate as sugestões e os anseios da população, ou mesmo não ocorre em contextos autoritários, nos quais o povo é subjugado por uma cultura extremamente dominadora. A gestão educacional nacional é baseada na organização dos sistemas de ensino federal, estadual e municipal, e das incumbências desse sistema, das várias formas de articulação entre as instâncias que determinam as normas, executam e deliberam no setor educacional, e da oferta da educação pelo setor público e privado. Cada sistema tem um papel a desempenhar no contexto educacional do país. No que diz respeito à educação básica, cabe aos estados, distrito federal e municípios ofertá-lo. Por sua vez, o ensino médio é um dever dos estados e do distrito federal, e a educação infantil dos municípios. Diferente da gestão educacional, a gestão escolar trata das incumbências que os estabelecimentos de ensino possuem, respeitando as normas comuns dos sistemas de ensino. Cada escola deve elaborar e executar sua proposta pedagógica, administrar seu pessoal em recursos materiais e financeiros, cuidar do ensino-aprendizagem do aluno, proporcionando meios para sua recuperação, e articular-se com as famílias e a comunidade, proporcionando um processo de integração. Outro ponto bem interessante na gestão escolar é a autonomia que a escola possui e que está prevista na Lei de Diretivos e Bases, LDB, de 1996. Através dessa autonomia, as escolas conseguem atender às especificidades regionais e locais, assim como às diversas clientelas e necessidades para o desenvolvimento de uma aprendizagem de qualidade. Podemos perceber, então, que a gestão educacional é compreendida através das iniciativas desenvolvidas pelos sistemas de ensino. Já a gestão escolar situa-se no âmbito da escola e trata das tarefas que estão sobre sua responsabilidade, ou seja, procura promover o ensino e a aprendizagem para todos. Bom, pessoal, por hoje é só. Nos vemos numa próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.